Guilherme, boa noite, Cassiano, boa noite, Guilherme, ótima live a todos, super educado, cara. Cassiano, poderia falar um pouco sobre Raizen? Raizen está analisada no canal já, a empresa fechou, está fechando uma parceria com a Embraer, com a Embraer, tem certeza? Eu lembro de ter visto parceria hoje, não lembro se era Embraer, deixa eu até dar uma olhada aqui, mas não lembro se é Embraer, Embraer, tem certeza, eu lembro de ter fechado parceria. De qualquer forma, estou vendo aqui, estou procurando aqui, é tudo cadastradinho, porque eu sou Caxias para caramba, Raizen, 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 de qualquer forma, enquanto eu estou procurando aqui, a análise da empresa está no canal, é basicamente aquela história que eu coloquei nos seleções com relação a Cozã, você tem ali um vínculo muito forte com a Comodity Açúcar, Embraer e Raizen fecham parceria para produção de combustível de aviação, exatamente, eu vi mesmo isso aqui ontem, está aqui. Isso aqui eu acho que é secundário, acho que ok, não é ruim, não é negativo, mas acho que é secundário, acho que não é algo que vá de fato mover montanhas nem para Raizen nem para Embraer, é mais ou menos aquela vibe, é um pouquinho menos simbiótico, mas é mais, um pouquinho mais complexo, mas é mais ou menos aquela vibe que eu falei da Ultragás com a Supergás Brás. Você tem duas operações que se ajudam, no caso da Ultragás com a Supergás Brás, mesmo setor, só dividir infraestrutura é diferente, mas você tem ali o ganho de know-how da Embraer com a aviação, com as aeronaves e a Raizen, o conhecimento de como fazer combustível. Então claramente se une o útil ao agradável e consegue muito provavelmente desenvolver alguma coisa no sentido. Não acho que é algo que vá mover montanhas para Raizen, acho que ela vai continuar tendo uma absurdamente maior parte da renda dela vindo do que ela faz hoje em dia, de etanol, açúcar e por aí vai, e distribuição através do oxo ali, do oxo, oxo, sei lá como é que chama o poço ali, o shell, na verdade o oxo, o shell e por aí vai. Está tudo isso explicado na análise do canal. Então assim, acho que é interessantezinho, não acho que move montanhas, a operação em si não me interessa nesse momento, especialmente pelo vínculo ali com comodity, muita influência de fator exógeno que eu não consigo controlar, então eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de operação nesse momento. Muito casado com o explicado, aliás isso é dito na análise inclusive, foi a análise do IPO, se não me engano. Muito casado com o que eu falei, quando me perguntaram semana passada com relação, se não me engano foi semana passada, com relação a COSAN e a Ultrapar. Tem um Seleções separadinho no canal, bem fácil de ver, dicas de passagem, o Seleções tem uma playlist no canal chamado Seleções.